E aí galera beleza aqui quem fala é mz boa mz hoje tô aqui novamente com turnê de ou um turnê de tô aqui agora servidor servidor gringo servidor dos gringones agora vou tentar render gringos xoxoxo xoxoxo este gringo é louco ei mse hello you friend I'm friendly guy I'm kid I'm kidding me I I know no no please no please no please no please no please fuck bitch bitch you me bitch ah esses gringos esses gringos é foda velho eu mato esses gringos todinho vai falando eu entendo por será que é que é que é da eu a ou a inglês sei lá em inglês é é não mesmo não é ou é né sei lá a misto nesse essas palavras aí é tentar achar uma arma para render esses esses gringos e vamos ver se nós achar mais aqui né mas biches aqui zumbi infeliz capiroto nês viadonês capiroto pequeno sai de pé de mim sai seu capeta vamos ver se nós achar uma arma para mim aqui de vizinha né eu achei um cara aqui achei que era um cara que tava aqui mas não é não me confundi me confundi aqui confundi oita porra tô lagadim lagadim você quando tá lagadim e a e eu tô morrendo por isso tô sangrent ou não ela para mim minha nossa ping também tá alto né servidor br br e eita porra só aí pertei sem querer um jeito é me matando lá a 20 metros de distância nem um mais qualquer um jeito é me matando lá e aí você sabe falar isso de lingo rai helô 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 kit Ai, é meu peru, rapá Ai, ai, é meu peru Mentira Aqui vai ter gente, aqui Vai ter gente Gente fina Gente fina, é meu ovo Esquerdo, direito Mentira, coisa de gay, rapá Vamos matar aquilo ali Zumbizão Não vai ter ninguém mesmo Cara, aqui Não vai ter ninguém Mesmo aqui, cara A procura de gringos Cadê os gringos? Os gringos fica aonde? Olha ali, tem gringo ali Hello, meu friend Vou chegar lá Hello, meu friend Friend Hello, meu friend Hello, meu friend Uh, uh Freddy E o Freddy, guy Ai, que zumbi, menino Back, guy Kill, kill ao zumbi, menino Hey, motherfuckers Back Oh, you'll kill you Ok, ok Cadê? Esses gringos é tudo lesão, sabe de me falar no chat Hey Ken é a Hello 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 Ai, menino Hey 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 yi, kill Hey, kill You, kill? Lag Yeah, man É lag Oh, yo, kill Desça daí, caba safado Desça daí Desça daí, viadinho Se você teve E o beat? F*** o beat E o madaf*** Não, cara Faz isso comigo não Sou da paz, amiguinho Olha, AMG Não quer me ajudar Não entendi porra nenhuma Eu sou amigo Ele falou errado ainda Cadê ele de novo? Então, ok Ok, man Ok I'm friend Ok I'm friend, ok Você fala com a boca Ou você é BR? Você é BR? Você é BR? Eu sou os amiguinhos, sabia? Eu vou esfaquear você Eu vou esfaquear você agora Volta aqui, caba safado Agora eu mato você, caba safado Da faquinha Vem aqui, capirotonês Você faz Você faz Tudo bem? Ok Get out, bicho. Get out. Get out. Get out, me. Iá, golpe do nock. Será que eu levo dano aqui nessa fumaça preta? P-p-pam, p-p-pam, ai, ai, ta porra, ta porra. Essa fumaça preta aqui, aí faziam morrer. Aí tu tá lag. Eu cheguei. Cadê ele? Cadê o bitch? Deslogou o bitch. Vou morrer de novo. Alta a faquinha na mão, menino. Tem mais, tem mais indivíduo. Há um indivíduo ali. Hello. Hello, friend. Hi. Hi, friend. Friend, friend. I'm afraid of mine. I'm afraid of mine. I'm afraid of mine. Help. 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 I'm a lag. Hey, motherfucker. Motherfucker. Hey, bitch. Get out. Get out, bitch. Get out, bitch. Ai. Hello. Two bitch. Duas bichas. Duas cadelas. Eu vou matar. Pelo menos matei um, né? Matei um gringo. Gringonese. A mesa pode essa lanterna. Acho que é a mesa.